Eu gosto muito desse local, esse local é muito bom, eu gostei de sair do Nether, o Nether é muito, muita lava, sabe? E eu gosto dessa grama, eu acho que ser um Blaze e ser livre, fazer o que quiser é muito bom. Se eu tá capaz de tacar fogo em árvores, árvores tá pegando fogo, é muito legal, olha isso, é muito bom. Ah, eu gosto dessas coisas, inclusive. Vamos, Sal, nós precisamos terminar essa experiência logo, pra gente poder ir embora, eu não aguento ficar mais na dona de casa, as perninhas, as canelas. É verdade, a gente precisa descobrir por que a Florença tá pegando fogo. Eu acho que já encontramos um certo assunto que a gente podia tentar resolver. Eu acho que isso aqui é a raiz do problema. Tá, vamos, olha na esquerda e olha pra direita, tá? Mas toma cuidado, tá? Relaxa, se você encontrar uma coisa é berra, só precisa encontrar a berra também. Eu sabia que existiam humanos na superfície, mas eu nunca tinha me deparado com um. Eu posso assustar um pouco eles, tacar fogo neles, né? Essa casa é bem estranha, Alex. Eu tô dentro dela, relaxa, deixa eu ir aí. Eu vou entrar. Vou tacar um pouco de... Espera. Vou fingir que eu sou humano. Ah, Alex. Opa! Boa tarde. Oi, Sal, eu tava dando uma olhadinha que tava meio quebrado aqui, a janela. Ah, oi, beleza, oi, menino blazer. Menino blazer? Olá, moço, prazer. Eu me chamo Alex, a gente tá descobrindo os problemas que tá rolando nessa floresta aqui. Tá rolando um grande queimamento aqui, as queimações aqui na floresta. E eles só querem saber o que tá acontecendo. E vocês são o quê? Faz prazer. Caçadores. Resumindo de... Caçadores? Mas tá mais parecendo um guarda florestal? Alex. Mas pra guarda florestal também. A gente tá resolvendo os problemas que tá pegando fogo na floresta. Então, licença. Alex. Volta aqui. Oi, velho. Olha isso, a roupa dele tá pegando fogo. É vermelho, é amarelo. Laranja também. É moda, amarelo, laranja, que for. É moda, é isso, é moda. É estilo. Acho que eu tô ficando louco ainda. Tá, vai, ó. Vamos fazer o seguinte, Salerno. Vamos apagar todo o fogo aqui e deixar só a casa, ok? Apagar todo o fogo? Oh, não, não, não. Esse fogo é meu. Ai, meu Deus. Alex. Esse fogo é meu, cara. Me dá um fogo, Blaze. Por que que ele é? Eu sou um garoto Blaze e esse fogo é meu. Me pertence. Por que que ele é? Não te pertence, não. Inclusive, a gente tá até... Você tá no fogo. Aqui, eu moro aqui. Bom, eu não... Você está em um ambiente proibido e pegar fogo. Proibido. Eu acho que é tudo culpa dele. É ele que tá botando fogo na floresta. Sim, sou eu. É muito legal ver as árvores pegando fogo. É muito bom. Não, não, não. Ele tem que fazer isso aqui. Não, meu fogo. Você tá fazendo algo errado. Meu fogo. Vou te julgar. Isso, eu paro. Eu paro do fogo. Ai, ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, a gente não vai. Eu vou te apagar esse fogo. Não. Você... Para, para, para. Para, para, para. Eu quero saber. Eu vou te acertar. Não, não, não. Não, não, não. Tá bom, chega. Tá entendido. A gente não vai apagar teu fogo. Olha, é o seguinte. Eu não aguentava mais viver dentro daquele Nether lá, sabe? Inclusive... Espera. Deixa mais um fogo meu aqui. E esse lugar aqui é muito mais livre, sabe? Lá é tudo vermelho, esquisito. E eu passo a viver. Mas você não acha que lá é um lugar perfeito para você jogar fogo nas coisas? Hã? Como é que é? Lá é um lugar perfeito para você jogar fogo nas coisas? Claro que não. Ó, vocês estão me deixando já nervoso, viu? Tá, mas bom. É isso aí. Eu vou só dar uma olhadinha aqui na como é só a casa e a gente vai embora. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Pode ficar à vontade. Tá, pelo menos eu não... Ah, pode ficar à vontade? Deixa eles me deixarem aqui, vai ser bom. Nossa, gostei do seu computador aqui, viu, moço? Gostou? O que é que você quer, meu nome? Meu nome? Sabe que você... Ô, ô, ô. Não, não toca aí, não. Ah? Tá do meu lado, que susto, cara. Que que é isso, cara? Olha, me assusta, não. Cara, eu falei para você. Não fazia isso, cara. O que é que está acontecendo com ele, Aless? Cara, por que você fez isso? O que é isso? Eita, que irataz. Gostei dessa situação aí, cara. Você gostou? Ele não parece muito amigável. Ah, isso é normal. Já ouviu falar para você não mexer onde não deve, cara? Agora. Só um pouquinho só. Ai, 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 o meu desistido de tacar fogo em tudo aumentou. Ah, só vamos apagar o fogo aí, aí a gente já termina. Apagar o fogo? Vocês não vão apagar meu fogo. Ah, continua apagando, Aless? Não, vocês não vão apagar meu fogo. Esse fogo é meu. Esse fogo é meu. Ele tá fazendo esse serviço. Esse fogo é meu. Sai da minha floresta. Não, Aless, ele vai tacar fogo em tudo. Toma. Espera. Vamos começar, então, de igual para igual. Espera. Vamos tacar fogo em tudo. Pô, Aless. Vamos começar. Água, 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 água. Água, 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 água. Não, água não. Onde é a água? Para com isso. Na moral. Boa, Aless. Apaga tudo, Aless. Vai, vai, vai. Square, no square, no square, no pra todo lugar. Square, quer saber? Ativar a armadura. Agora você vai ver. A sua casa já era. Armadura. E a casa? Ele tá com um monte de escudo. Você vai ver. Vem cá, vem cá, vem cá. Salo, me ajuda alguma coisa, cara. Eu não consigo apagar ele não, meu. Não, tá virando água tudo aqui. Para com isso. Para de tacar. Eu não consigo água. O que você quer que eu faço? Você que tá com o apagador. Toma aí. Toma essa. Eu tô saindo no rio, literalmente. Rio. Joga água nele, Aless. Tá cheio de água aqui. Rio, 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 rio. Cara, essa água tá me deixando nervoso. Para com isso. Rio, desliguei pro TV. Rio pra tudo que é teu lugar. Não, não, não. Vai, Aless, você consegue? Essa água. Forra que eu tô caindo na água. Não, não, não. Sai daqui. Tá caindo na água. Eu tô caindo mais um fogo. Tá caindo na água demais. Fogo em tudo. Fogo, pula na água, Aless. Fogo, fogo. Eu tô tacando água, mas é difícil, será? É difícil. É muito fogo. Muito forte, Aless. Ele usou aquela poção em mim. Agora eu não consigo ficar controlando direito. Aless, ele tá muito poderoso. Eu sei, maldito, desapagar. Dá pra você parar com isso? Acho que você já pode parar, Alex. Agora eu vou apagar. Vou apagar, vou apagar. Dá pra você parar com isso? Chega, Diago. Não é mais. Ele voltou no irmão. Sim. Aquela é minha transformação. Você não pode puxar as coisas e tacar em um monstro, principalmente em um Blaze, tá? Eu quase saquei fogo na floresta inteira por causa disso. Cara, mas eu acho que você devia mudar um pouco isso, sabe? Para de tacar fogo nas coisas. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Ai, oi, oi. Tá bom. Chega a água, Alex. Tá, ok. Passou, passou? Passou, passou. Olha, não devia fazer isso, viu? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pro Nether, vou voltar pro Nether, mas eu gostei tanto desse lugar. É tão bom. Se você quiser, pode ficar aqui, mas podemos decidir em alguns outros lugares que é bom pra você. Ah, biomas de pedra. A gente pode procurar um local melhor aqui. É, biomas de pedra. É um lugar bem legal, né, Sal? Biomas de pedra, né? Um lugar legal, né? Mas lá vai pegar fogo nas coisas? Tipo, nas árvores? Não, não vai, não vai, não vai. Biomas de pedra é legal, né, Sal? Né? Sim, é. Legal. Eu posso tacar fogo na pedra que ela queima? Pode, pode. A vontade? Pode, pode, pode. Pode, pode, pode. Não, não vai ser que não. Calma, calma. Agora eu consigo me controlar. Pode ficar tranquilo. Ah, então. É, mas é uma boa ideia, viu? É verdade, é um mesmo que você vai gostar bastante. Olha, se por acaso eu aquecer, mas aquecer tanto, aquecer tanto, você tá vendo esse núcleo aqui, você pode jogar água aqui que eu vou me explodir e voltar pro Nether, diretamente pro Nether, ok? Avisar, lá no meu de pedra você pode soltar fogo à vontade que lá não tem nenhum problema. Vou ativar a armadura. Olha, só bem aí. Vou tirar a cara o nome de volta pro ano que vocês precisam voltar. É o melhor pé que é meio quente. Tem certeza? Eu coloquei a armadura, olha. Eu acho que vai ficar quente. Eu vou aviar só e mando a canela mesmo. Eu coloquei a armadura, não tá quente, não. Fica boa sorte de você fazer a sua mudança, eu te mando endereço. Tá bom, obrigado, viu? Desculpa por fazer a sua floresta e pegar fogo. Ah, que nada, só você não fazer de novo. Tá bom. Aqueles caras são legais, hein? Agora eu vou dar um jeito de apagar esse fogo pra eles e vou... Preciso encontrar o bioma de Nether, né? Mas ser um garoto Blaze pode ser um pouco esquentadinho, né?